Meu cabelo tá bom? Está começando mais um CDQ News, seu giro de notícias junto com a Casa dos Quadrinhos, com algumas das notícias mais relevantes da última semana. E dessa vez, não vou nem pedir seu joinha e seu comentário, porque eu já pedi pro Xelong por isso. Ah, peça-me seu desejo. Mas, só por precaução, deixa aí também. Não custa nada. A equipe ficou a semana toda coletando as notícias mais quentinhas e fresquinhas pra você. Tu! Não, eu, você! E esse aqui já é o terceiro CDQ News seguido que falamos de premiação. E dessa vez, Globo de Ouro! O Sol e o Chadwick Boseman estão na lista dos vencedores do Globo de Ouro de 2021. Por conta da pandemia, o tradicional red carpet aconteceu diretamente da Casa das Estrelas, e a grande plateia, cheia de mestres da atuação, deu lugar a algumas mesas com profissionais que estão na linha de frente na luta contra a Covid-19. Esses profissionais assistiram a Amy Poehala e a Tina Fey, comandando a premiação em Los Angeles, no Rainbow Row, em Nova York. Bem legal a atitude, né? Chadwick Boseman, nosso Eterno Panteira Negra, ganhou o Globo de Ouro, póstumo, no prêmio de melhor ator pelo filme A Voz Suplema do Blues. Já Soul, não é Soul, mas o filme Soul, pegaram? Ganhou como melhor canção e melhor animação. Inclusive, o co-diretor de Soul foi o primeiro negro estreante a ganhar o Globo de Ouro, no prêmio de melhor animação. A lista dos vencedores está aqui na publicação desse vídeo. Sem compaixão! A série que conta com Will Smith como produtor, é sério, começou a gravar sua quarta temporada, então logo teremos na locadora vermelhinha mais episódios da série onde todos os problemas do mundo são resolvidos com um torneio de karatê. Cara, eu adoro os anos 80. E WandaVision chegou ao fim. A primeira experiência do Kevin Feige com os seriados da Marvel foi um enorme sucesso. Como eu já disse aqui antes, se tem algo que a Marvel sabe fazer bem, é conseguir público. E isso ela faz bem demais. No sexto episódio do WandaVision, já era o seriado mais assistido. O filme que saiu direto nas telonas dos Vingadores, e foi pro seriado, foi um enorme sucesso. E lembrando, meu caro, Mestre ou Mestre Jedi, é uma série de um serviço de streaming muito mais novo que a Netflix ou Amazon Prime. Os engravatados da Marvel tinham falado na semana passada que o final pode decepcionar um pouco. E nesse momento da gravação eu acabei de assistir o último episódio, ainda estou processando ele. Não quero dar spoiler. Talvez a gente até faça um vídeo só sobre WandaVision. Mas diz aí o que você achou. Já assistiu, não assistiu? O que você achou do final? Inclusive, vou usar meus poderes aqui de levantar metais pra trazer o martelo Thor. Chico Bento, verdade. O nosso caipirão de chapéu de palha e pé no chão tem novidades na sua próxima graphic novel. Escrita e ilustrada por Orlandelli, a revista ganhou um preview no Instagram do nosso amigo aqui da casa, o editor Sidney Guzman. A edição contará com um texto especial feito por Nelson Araújo, apresentador do Globo Rural. Também foi revelado esse nópis oficial. Na história, Chico e sua família recebem a visita de Adamastor, um amargurado homem da cidade. E o duelo entre o ceticismo dele e as verdades da roça vai proporcionar uma aventura sensacional, cheia de ação, mistérios, ensinamentos e... Verdade. E essa próxima notícia é uma homenagem ao meu grupo de RPG que conta com Goiaba, Madu, Shantos e Léo. Dungeons & Dragons vai ganhar jogo digital de grande orçamento. O estúdio Hidden Path Entertainment anunciou na última terça, dia 2 agora, que está desenvolvendo um RPG fantasioso e mundo aberto que será ambientado no universo da franquia Dungeons & Dragons, o famoso caverno do dragão. O jogo será de grande orçamento e em terceira pessoa. Talvez Dungeons & Dragons seja o mais famoso RPG de mesa de todos os tempos. Já tiveram várias tentativas de adaptação do jogo, mas nada que chegasse perto do sucesso que fez o jogo de dados. Inclusive, falando de RPG, isso me lembrou o Newton Nitro, que é um dos maiores nomes do RPG nacional. E ele é um dos professores barra mentores do Pátio Digital Academy. O Pátio Digital Academy, que é o curso profissionalizante, que tem uma plataforma única, gamificada, com experiência para que o aluno consiga aprender de maneira mais simples possível. Inclusive, o meu amigo Van veio aqui para dar um recadinho sobre 3D. Oi! Você parece ser novo por aqui. Meu nome é Vim, do ExaMundo. E hoje eu vou te apresentar o Pátio Digital Academy. Essa é uma jornada que vai te introduzir de cabeça no mundo dos games e animação digital. Você vai aprender tudo o que envolve criação de jogo e animações, desde escrever as suas ideias e apresentá-las a outras pessoas, escrever linhas de códigos que vão dar vidas aos seus mundos, criar seus próprios personagens e também animá-los e colocá-los no seu jogo. Ok, tá bom. Eu sei que parece complicado, mas pode ficar despreocupado que tudo aqui foi criado já pensando que qualquer pessoa possa aprender a criar seus próprios games e animações. Inclusive, a nossa plataforma é quase um jogo. Não sabe por onde começar? Bom, assim como um game, aqui nós também vamos por fases. E vamos começar pelo módulo 1, onde você vai conhecer as ferramentas e os conceitos necessários, vai aprender a criar o universo do seu jogo, os personagens dele e muito mais. Tudo isso no seu tempo e sem game over. Aprenda no tempo que precisar e tente quantas vezes quiser. Logo depois você vai poder ir para o level 2, ou melhor, o módulo 2. Bem, como eu disse, é como um jogo. Espero te ver em breve nessa jornada. Tenho certeza que você tem muitas ideias brilhantes. Até logo! Lembra que eu falei antes de prêmios? Confira os indicados do Any Awards 2021, o Oscar da Animação. A organização do Any Awards 2021 divulgou nessa quarta-feira, dia 3, a lista completa de indicados à premiação, considerada como o Oscar da Animação pela indústria. O filme Soul, não eu, o Soul, vocês entenderam? Legal. E o Wolf Walkers lidera as indicações com 10 aparições cada. A lista de vencedores será transmitida no dia 16 de abril. Você pode ver a lista dos indicados aqui, no comentário fixado desse post. Bananas de pijamas subindo as escadas. Bananas de pijamas sendo jogadas no Playstation 5. Sony registra patente de tecnologia que transforma banana em controle. Sim, vocês escutaram certo. Eu vou virar um controle. A Sony está desenvolvendo uma nova tecnologia que pode transformar bananas ou qualquer outro objeto inanimado e sem luminosidade em um controle. E já entrou com um pedido de registro de patente para isso. O usuário poderá usar um dispositivo não eletrônico, barato e simples como periférico de videogames. Disse a empresa. Mas eu não sei não, viu? Já é difícil jogar no celular sem botões, imagina numa banana ou outro objeto. A responsividade acho que não vai ser legal. Bem, o futuro vai dizer se essa é uma tecnologia boa. Lembrando que essa é só uma patente. Pode demorar anos até que possamos finalmente experimentar algo de fato. Esse é um mistério. Um mistério misterioso. Por essa você não viu. Porque a Netflix confirmou a renovação da série nacional Cidade Invisível. Não viu, entendeu? Eu entendi a referência. Para uma segunda temporada. A confirmação foi feita com um vídeo divertido estrelado por Marco Pigossi. Galera, confirmado! Segura temporada de Cidade Invisível! A série, que fala sobre folclore brasileiro, fez sucesso nacional e internacionalmente. No Twitter, a comoção dos fãs americanos está sendo notada pelo público brasileiro. Vitória do Brasil! Sob o nome Invisible City, os assinantes gringos elogiaram bastante a produção brasileira. Vários atores celebraram em redes sociais a segunda temporada, que ainda não tem data de estreia. Não podemos esquecer que o criador e produtor da série é o brasileiro Carlos Saldanha, que foi um dos diretores das animações da Era do Gelo e um dos principais animadores da recente tinta produtora de animação Blue Sky. E mandar um abraço também para o Rafael Dracon, que é um escritor, um roteirista da série, que está mandando bem demais. E ele está torcendo muito pela série, ter acompanhado nas redes sociais dele. O cara é fora de série. 19ª Múmia Mostra Audigrude Mundial de Animação Realizado desde 2003 e considerado a segunda maior mostra de animação do Brasil, a Múmia Mostra Audigrude Mundial de Animação está com inscrições abertas para produções nacionais e internacionais para filmes de animação finalizados a partir de 2011, mantendo, mesmo com a pandemia, a tradição de divulgar as mais variadas e interessantes obras do gênero. Cada participante poderá inscrever com quantos títulos quiser, inscritos individualmente. Serão também bem aceitos vídeos realizados em outros mundos diferentes. A produção é do veterano animador e editor de livros sobre animação Sávio Leite, aqui de BH. Vocês acreditam que o editor Wolverine não está querendo trabalhar? Deixa eu beber aqui minha poção mágica e quebrar ele na porrada. É você e que exército. Porque estamos saindo do Brasil e Estados Unidos e estamos indo para a França. O conhecido personagem francês Asterix, o gaulês, ganhou uma série em 3D na Netflix. Ainda sem nome definido, a produção terá Alain Chabat como diretor e Alain Goldman da Legendas Filmes como produtor. Só nome difícil de falar, desculpa, gente. Difícil pra mim. Com o lançamento previsto para 2023, a minissérie será inspirada na história Asterix e o combate dos chefes, em que Romanos capturam o druida Paranamix como parte do plano para deixar a vila sem seus poderes mágicos. É uma história clássica. Eu amo Asterix. Maeve, Raising Warrior, o cofundador da Casa dos Quadrinhos, está escrevendo uma saga sobre uma guerreira baseada em uma clássica deusa irlandesa. Cristiano Seixas, veterano dos quadrinhos, que escreveu a última minissérie do Alien, antes dos direitos irem para a Disney, escreve Maeve, Raising Warrior, uma saga em HQ. Que mescla a história real das origens da Irlanda com a lenda de uma das suas personagens mais icônicas. A revista é internacional, ou seja, vai sair em inglês. Você pode acessar o site do projeto na descrição. Logo, ela entrará com seu financiamento coletivo. Maeve, Raising Warrior Queen, é desenhada por Caio Majado, colorida por Dinei Ribeiro e escrita por Cristiano Seixas. A obra é uma criação de Kervi Corcoran, da ADV Filmes, que também é o publisher da revista. Pelo que eu consegui ver, a obra está bem legal e vale a pena apoiar o projeto. A Netflix teve mais mulheres à frente que atrás das telas. O estudo aponta que a Netflix teve mais diversidade. Um estudo divulgado nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, revelou que a Netflix teve mais filmes e séries com mulheres à frente e atrás das câmeras e com protagonistas não brancos do que a média do setor em 2018 e 2019. A pesquisa foi encomendada pela própria Netflix ao grupo Annenberg Inclusion Initiative, da Universidade do Sul da Califórnia. E como vocês veem, meu inglês é muito bom. Foram analisados 126 filmes e 180 séries de ficção da empresa produzida nos Estados Unidos. Estes foram avaliados de acordo com os fatores de gênero, raça, sexualidade e existência de deficiência e comparados com 100 filmes de maior bilheteria dos últimos dois anos. Animo do Exterminador do Futuro. A gente continuou falando da Netflix e tem gente que falava que o Exterminador do Futuro 3 iria exterminar o futuro da franquia, dando um aço na vista para a franquia do James Kimberl, mas eles não estavam muito certos não. Sai ano e entra ano e cada vez mais vemos o Exterminador em vários tipos de mídias, de novos filmes, quadrinhos e até mesmo jogos. Mas agora parece que o Exterminador retornou para um cenário bem diferente. O cenário de anime. De acordo com a Valet, uma série de anime do Semana do Futuro está em desenvolvimento na Netflix pelo escritor Madson Tomlin, um dos roteiristas de The Batman. The Batman. Os detalhes do enredo permanecem escassos, mas é dito que o show irá explorar o universo total da franquia de maneiras novas e emocionantes. Nós aqui da casa estamos muito empregados para ver como que essa obra vai ficar. E você? Deixe aqui nos comentários. Oscar Schmidt é o homenageado da memorabilia do esporte com estátua feita pelo nosso professor Ed Vieira. Oscar Schmidt é o primeiro homenageado da memorabilia do esporte que está apresentando uma coleção de estatuetas de tiragem limitada. E adivinha quem fez essa estátua? O professor da casa Ed Vieira. A estátua pesa cerca de 2,5 kg e traz o Oscar com o uniforme verde e amarelo do Brasil. Isso é a clássica posição de arremesso. O lote possui 500 peças e serão vendidas a R$ 1.996. E falando no professor, a disciplina de modelagem do Ed está com matrículas abertas. Junto com a dele temos diversas outras disciplinas muito legais e que podem ser parceladas em até 12 vezes. E detalhe, viu? Quem se matricular em uma das disciplinas perto da data de publicação deste vídeo vai ganhar um curso EAD administrado por um professor que é artista internacional. As vagas são limitadas. Corram e acessem o site casadosquadrinhos.com.br Editor, só para você ficar feliz, coloca cada casa dos quadrinhos sendo um Ben 10, apertando o Omnitrix e cada um virando uma letra e até formar casadosquadrinhos.com.br Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desse joguinho. Arte digital vendida por 3,5 milhões de dólares. Beeple, um dos artistas digitais mais cultuados da atualidade, acaba de quebrar paradigmas e revolucionar a venda de originais de arte, vendendo praticamente JPEGs por 3,5 milhões de dólares em um final de semana. Beeple, o sarcástico artista, já esteve em São Paulo, onde o nosso diretor conversou brevemente com ele no evento Um Ride. Já mostra sua genialidade nas próprias artes que cria. A maioria são muito otimistas com o nosso futuro. Ele mostrou um sistema de leilões online, onde que artistas ficavam disponíveis por poucos minutos, séries super limitadas e o preço geralmente começando em torno de mil dólares cada. Cada imagem tem um código Bitcoin exclusivo nela, assim como o fio de cabelo do artista para provarem o DNA. As artes lançadas a cada dia, durante o final de semana, já esgotavam suas tiragens em menos de 30 minutos, com o valor de uma delas sozinha chegando a 160 mil dólares. Será essa forma de venda de arte uma luz no final do túnel para vários grandes artistas que trabalham apenas de forma digital? Aliás, se querem começar a montar seu portfólio digital, que tal conhecer o curso do ilustrador digital Pedro Schelles? É um curso que está por R$ 79,90 no Hotmart de Tocó, ok? Sinal de venda, sinal de venda, R$ 79,79, R$ 79, 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 R$ E gente, esse foi mais um CDQ News, esse vídeo realmente dá muito trabalho para fazer, assim, a gente está gravando, está escrevendo, o editor é coisa simples e fácil. Fala com a gente, a gente deixou de falar alguma notícia importante da semana passada, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de deixar o seu like e compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para a gente poder alcançar e divulgar as notícias da melhor maneira possível. Ah, outra coisa, se você tem uma obra que está precisando de mais divulgação, talvez um financiamento coletivo, manda para a gente, quem sabe a gente não divulga aqui no próximo CDQ News. Enquanto é isso, gente, muito obrigado, até a próxima semana e só para dar um pouquinho de trabalho para o editor, o editor, coloca uma compilação de Wolverine levando soco na cara e depois o Homem de Ferro fodão assim. Vai lá! Melhor ouvir os franceses, amiga! Melhor ouvir os franceses, amiga! Jogo dos bananas de pijamas é confirmado para a Playstation 5. Mentira, gente! Depois do sucesso da Apple com sua maçã, vem a Sony e a banana. É, vamos ver essa salada de fruta que a indústria de tecnologia está virando. Na Itália já chamam o videogame de tutti-frut.